Nada, nada. Tá aqui. Receb o impedimento. Não está. Ok. Sem falta! Deve ser o impedimento. Volta lá na origem. Volta naquele lado. Checando o gol. Checando. Vai. Aguarde, Ramon. Pode seguir na hora que ele der o passe, você vai parar. Parou. Volta. Vamos ter que calibrar esse passe, tá? Segura, tá bom. Segura. Ok, tchau. Checando, percebe o impedimento na origem da jogada. Mais um para trás. Ok. Aí, não tocou ainda, segue. Esse é o nosso ponto zero. Volta lá. Voltou? É, ok. Defensor, esse aqui. Vamos pôr no pé dele. Isso. Linhas. Não tem linha? Ramon. Oi. Aqui, o Kleber, aqui. A tomeia está pronta. Assim que liberar, está pronta. Vamos tentar pela 1. Vamos tentar pela 1. Vamos fazer a submissão, não tem problema. Vamos fazer a submissão aqui, tá, gente? Tá tombeira aqui. Sai o 11. Tem linha na 6. Põe mais pra trás. Mais pra trás. Sobe, Bruno. Terminando pro sentimento aqui. Aguarde, aguarde. Checando. O lance é fino, tá? Lance fino. Aguarde. Vou abrir sinal, ok? Decisão do campo é gol, né? Decisão do campo é gol. Aguarde, Ramon. Vou abrir sinal. Tudo pronto, Tchai? Talonso, vou abrir o sinal de checagem. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Parte de trás do pé dele. Desce. Aí. Desce. Aí. Fechou. Pode marcar. Sobe. Esse é o pé dele mesmo. Isso. Pode marcar. Pode confirmar. Isso mesmo. Vai. PGM passando o replay. Aí. Ramon. Pode falar, Dalonso. Decisão factual, tá? De impedimento. Impedimento. O Rony tava impedido. O Rony tava impedido quando ele recebe lá na esquerda. PGM. Fiat единado meio tanto. Loока no subirica. PGM.